Oi, gente! Gente, estou aqui com a Grazi. Bom, gente, eu sou vencedora do Desafio Melis, eu tô aqui gravando com a Ana hoje. E ela vai finalizar o meu cabelo. Isso mesmo, gente, eu vou finalizar o cabelo da Grazi. Grazi, você tá em transição capilar, né? Sim, eu ainda tô em transição e eu compartilho lá no canal dicas, né, pra gente passar por essa fase. Então é isso, tem quantos meses que você tá em transição? Não são meses, na verdade eu tô há um ano e vai fazer um ano e dois meses. Mas ele ainda tá com bastante parte lisa, principalmente na frente. A Grazi tá em transição e eu sei que muitos de vocês aí também estão. Eu acho que vai ser legal porque além de inspirar vocês, né, vocês vão conhecer um pouco mais aí da transição da Grazi no decorrer do vídeo. A gente vai bater um papo, então fiquem ligadas aí. E também pra dar uma dica pra vocês, né, de finalização que vai disfarçar as partes lisas. A gente vai dar uns truques aqui e vai ficar muito legal. Então espero muito que vocês gostem, peguem as dicas. Ah, e se inscrevam no canal da Grazi, sempre posta dica, né, de transição e tudo mais. Bem legal e foi a vencedora do desafio, então tô muito feliz de estar aqui gravando com você. Eu tô feliz demais, gente, o sucesso é surreal. Ah, de verdade. Então, se você aí tá em transição, clica muito aqui no gostei, se inscreve nos nossos canais pra acompanhar os próximos vídeos. E é isso, gente, tô me sentindo até desafiada aqui. Mas vai dar tudo certo. Tô lembrando, assim, do meu vídeo, como cachear o cabelo na transição, como cachear as partes lisas na transição. Foi um dos vídeos que mais me inspiraram, assim, que eu vi... Sim, eu falei, gente, eu vou tentar fazer isso no meu cabelo. Foi indo, aí eu aos poucos eu fui aprendendo mais truques e aprendendo a lidar mais com o meu cabelo. E eu acho o nosso cabelo muito parecido, assim, olhando o seu cabelo em transição, eu lembro muito do meu cabelo também. Então vamos lá, ver se eu vou conseguir finalizar, gente. Eu vou usar um borrifador com água. Eu vou finalizar mecha por mecha, que você também tem bastante cabelo, né? Eu também tenho muito cabelo. O que mais te motivou a passar pela transição, assim? Por que você decidiu começar a transição capilar? Então, meu cabelo, ele tava muito danificado, assim. Eu fazia relaxamento desde sempre, assim, desde que eu me conheço por gente. Então eu não lembrava como meu cabelo era. Eu comecei a me sentir mal, sabe? Parecia que tava faltando alguma coisa. Aí eu também comecei a assistir minhas meninas cacheadas. E eu comecei a me identificar um pouco mais com isso. Ser inspirada, assim. Aí eu assisti um vídeo seu, Ana. Foi um momento que eu assisti e eu falei, preciso fazer isso. E foi quando eu realmente parei de usar tudo. Porque eu tinha ficado, tipo, quase dois anos deixando o cabelo crescer sem relaxamento. Mas eu ficava na chapinha e na escova. Eu percebi que o cabelo tinha danificado todo. Não tinha adiantado nada ter ficado aqueles dois anos. Então eu realmente tinha que deixar o cabelo sem nada pra ele ficar natural. E eu comecei a aprender mais, né? Eu comecei a descobrir cremes pra tratar do meu cabelo. Porque eu realmente, eu não sabia. Eu finalizei aqui atrás, né, o cabelo. Atrás do seu cabelo tá, tipo, quase 100% natural, né? Eu vejo que tem só algumas pontinhas que ainda tão com química. Mas tá praticamente 100% natural. Então foi bem tranquilo. Eu não precisei amassar. Muito pelo contrário. Seu cabelo encolhe bastante. Então eu fui fazendo a fitagem mesmo. Eu usei o gel creme da Todi Cacho. Mas lembrando que não só o produto, né? Até a forma que você finaliza faz muita diferença. Então não adianta só ter um produto ou só ter a técnica. Acho que as duas coisas alinhadas aí dão certo. Agora, gente, eu vou pegar mais uma mexinha aqui. E vou fazendo o mesmo processo. Você costuma fazer aqui tipo de cuidado, assim, na transição. Muitas meninas me pedem dicas de tipo, Ai, me faça uma hidratação, uma reconstrução. Pra transição capilar, você faz cronograma ou não? Eu comecei a fazer cronograma. No começo, como eu falei, eu tava bem perdida. Mas eu senti que começar a fazer cronograma capilar deu uma diferença muito grande. E eu também aprendi que cada produto, ele tem seu componente, né? Quando eu fico muito tempo usando produtos de reconstrução, eu cometi esse erro no começo da transição. Ele começou a ficar mais ressecadinho e tudo mais. Ficou com um aspecto mais rígido, né? Fica. Aí eu comecei a fazer o cronograma. E nossa, nutrição é maravilhoso, né? Mas aí eu entendo que tem que fazer todas as etapas. O que eu sempre falo, se você tá na transição, faz todas as etapas. Aquela que você vê que tá dando mais certo, você dá uma atenção a mais, mas não deixa de fazer as outras. Porque o cabelo precisa de tudo, né? Tem uma coisa que me perguntam muito, que é sobre partes ressecadas. Tem bastante gente que fala que tem, Ai, eu tenho muita parte ressecada. E eu também tenho. Uma dica que eu sempre dou é que eu tenho que usar mais produto mesmo nessas partes. Mesmo quando eu for hidratar, reconstruir, nutrir, eu tenho que usar mais produtos nessa parte pra finalizar também. Não se desespere se, sei lá, se uma parte do seu cabelo tá mais ressecado. Sempre vai ter uma parte que é diferente. A gente tá finalizando com gel creme, mas eu gosto muito dele também pra fazer day after. E eu acordo, dou uma molhadinha, assim, só na parte de cima, só pra ajeitar, pego o gel creme e vou amassando. Aí ele fica mais onduladinho, mais cacheadinho. Isso, isso é a forma que você revitaliza o seu cabelo. Tá, beleza. A gente finalizou aqui. Maravilhoso, mas aí você vai dormir. Aí quando você acorda, o cabelo fica algumas partes esticadas? Essa parte aqui atrás, ele fica mais bonitinho. Mas o que eu faço? Pego a parte da frente, faço um toquezinho, ou só prendo, né? Porque eu sei que é a parte que vai amassar todinha quando estiver dormindo. Você faz de edulis, alguma texturização específica, mais detalhada ou não? Ah, eu não curti muito fazer texturização, sabe? Eu acho que eu não me peguei muito bem. As únicas coisas que eu fazia, tipo, amassar muito, muito, muito na mão. Sim, eu faço isso, sim. E eu usava papel toalha pra secar. Porque eu sentia que definia muito. Eu até trouxe papel toalha pra gente usar no seu cabelo. Eu vou reviver com os meus tempos de transição. Gente, era surreal. Você já usou? Eu nunca usei papel toalha. Menina, defini muito, assim. Era o que definiu meu cabelo na transição. Você não tá entendendo? Pra mim deu muito certo, mas todas as outras texturizações que eu tentei, de bigudinho, texturização de coquinhos, eu tentava fazer. Não dava tão certo no meu cabelo. Eu fiz até, tem até um vídeo no canal que eu mostro. Mas eu achei que ficou meio artificial, sabe? Então, eu gosto mais de amassar. Dá pra disfarçar bem. E uma coisa que eu faço também é um truque. Jogo um pouquinho dos cachos pra parte lisa, assim, ó. É pra dar uma disfarçada, sabe? Eu tenho muita dó de cortar isso aqui. Por conta da parte de cima, né? Porque se eu for cortar, eu vou ter que igualar lá. Era isso que eu ia te perguntar. Você já me respondeu. A gente já conversou muito aqui. Mas uma pergunta que você recebe muito das pessoas é Quando você vai fazer seu big shop? E quando você vai fazer seu big shop? Você já tem alguma data? Não tô colocando muita data, assim. Eu acho que vai chegar uma hora que vai me dar na telha de falar Eu não quero mais nenhuma parte lisa. Cansei das duas texturas. Vou cortar. Até quando eu fiz o primeiro corte, foi bem assim. Eu cheguei em casa e falei Ai, cansei. Vou cortar. Como eu nunca tinha me visto desse jeito, foi meio assustador no começo. Mas depois, depois passa. Quando eu fiz meu big shop, no primeiro dia, eu tipo, arrependi, sabe? Eu falei, o quê? Meu cabelo tá muito curto, sabe? Me deu um choque, assim. E é muito normal. Então, se você aí tá passando por isso, fez o big shop, tipo, se arrependeu na hora. Tudo que é novo, principalmente no cabelo, né? A gente assusta, assim, de cara. Quando eu fiz o big shop, gostei muito com a minha mãe. Ela falou, falou, não, agora já passou. Essa fase da transição passou. É só esperar crescer, entendeu? E pronto. E aí, isso foi me tranquilizando. Então, ninguém precisa ter essa peça. Tipo, nossa, tem que fazer o big shop. Vai chegar uma hora que você vai sentir vontade, pronto. Eu já finalizei aqui a parte de baixo. Como vocês viram aí no vídeo, tá quase 100% natural. Mas tem as pontinhas aqui que estão mais esticadinhas. E agora a gente vai começar pela parte que realmente tá mais esticada, né, Grazi? Nossa, essa parte dá mais trabalho. Que eu tenho que ficar, eu tenho que ir amassando. E se amassa assim que você passa o creme ou no final? Eu amasso no final de tudo. Aí eu deixo secar um pouquinho. Aí depois eu venho aplicando um gel, uma gelatina. Ah, entendi. Pra deixar mais sustentado, sabe? Mais firme, né? Uma coisa que eu não faço muito é dedo liso, assim. Tipo, nessas partes lisas. Eu, pelo menos, não senti que deu tanta diferença. Então, eu lembro que quando eu tava em transição, eu babava nas meninas que estavam com o cabelo 100% natural e faziam o dedo liso. Porque o cacho fica formadinho. Mas, quando você tá em transição, não fica, gente. Porque o cabelo tá esticado. Então, você vai fazer o dedo liso e não vai formar. Ele continua esticado. Ele continua esticado. Gente, eu tô me segurando pra não pegar uma tesoura aqui. No final desse vídeo, a Grazi vai tá com o Big Shopping. Eu não sei como. Fui finalizar o cabelo da Grazi e fizemos um Big Shopping. Gente, vocês gostam de vídeos, tipo, eu finalizando o cabelo de outras pessoas? Eu queria muito fazer mais isso aqui no canal. Eu queria até que virasse um quadro. Então, se vocês quiserem, deixem muito like e me contem muito aqui nos comentários pra eu trazer mais. Aí eu posso trazer vários tipos de cabelo. Eu posso trazer cabelo ondulado. Já tem aqui no canal Amanda, inclusive, que eu finalizei o cabelo dela. Mas eu posso pegar cabelos diferentes mesmo, assim, comprimentos diferentes, texturas diferentes, enfim. Mas tem que ter chuva de likes. Nossa, e quando eu comecei, eu ficava desesperada porque eu lavava o cabelo. Eu caía muita, muito, muito, muito. E como eu só lavava no salão e tudo mais, eu não via, né? Então, assim, é muito normal. Às vezes você começou a transição agora, o cabelo vai cair, né? Então tem que tomar cuidado. Você tem que saber, procurar saber, vai em médico, enfim. Mas na transição é muito comum o cabelo cair. E você começou a sentir algum skeb hair? A parte que eu sinto mais ressecada é essa parte aqui atrás. Ah, e aqui embaixo também. Porque aqui embaixo não crescia de jeito nenhum por causa do secador. Nossa, era desse tamanho rico, assim. O skeb hair, ele não é só depois do Big Shop. Não, o skeb hair, ele é o fio que vai crescendo após uma química. Como se, tipo, a raiz do seu cabelo estivesse muito danificada, danificada de química. Então o cabelo, ele vai crescer mais fraquinho, talvez mais ressecado. Tem até aquela coisa, né? Não adianta você começar a transição e achar que o cabelo vai ficar lindo e perfeito no começo, né? Não adianta. No começo ele realmente vai cair um pouquinho mais, vai dar alguns problemas. E você vai aprendendo aos poucos a lidar com o cabelo. E uma coisa que eu fiz bastante é que como eu não lembrava como era o meu cabelo, eu tinha que ir testando o produto, né? Você tem que testar pra ver como que ele fica no seu cabelo. Porque em cada cabelo fica de um jeito. Cada cabelo é um cabelo, gente. Tem produto que vai dar muito certo pro meu cabelo, talvez não vai dar certo pro seu. E pode ser o mesmo tipo de cabelo, mas muda, gente. Muda, não tem como. E você faz muita receitinha caseira ou não? Ah, eu adoro fazer receitinha caseira. Eu adoro fazer... Eu vejo que no seu canal você posta. Você postou uma de cenoura, não foi? Até misturar um creme com o outro, sabe? Aham. Adoro fazer isso. Eu também adoro fazer. Você não tá entendendo? O seu cabelo tá pronto pra fazer um befele. Vai ficar tipo um corte em camadas. Ai, gente. Normal. Sério, sério. Ah, eu tava me convencendo, acho que daqui a pouco eu vou. Não, é porque assim, não, sério. Corte em camadas é ótimo pro cabelo cacheado e tal, que dá um movimento, dá um volume a mais e tal. E o seu cabelo não está em camadas. Mas se a gente fosse fazer um corte em camadas aqui, ia ser o Big Shop. Não tô pressionando. Não, mas é só porque realmente ele tá mais parte natural do que eu imaginei mesmo. A parte que tá mais esticadinha mesmo é essa daqui, ó. Mas aí a gente corta uma franjinha. Pronto, gente. Apliquei aqui o creme, né, em todo o cabelo. E agora veio um truque que eu usava muito na minha transição, que é a toalha. Este produtinho maravilhoso que eu lembro quando eu tava em transição. Minha mãe tinha que ir no mercado comprar vários rolos de papel toalha, porque eu gastava demais. É só ir amassando. E reparem, já vai formando muito mais os cachos. Pronto, gente. Creme aplicado em todo o cabelo. Agora eu vou dar mais atenção aqui pra essa parte da frente, fazendo um dedo liso. Aqui eu vou fazer, porque já é uma parte que tá bem natural na raiz. E as pontinhas depois eu vou vir com o papel toalha. Agora eu vou secar o cabelo da Grazi com o secador, porque se a gente for deixar secar natural vai demorar muito, né? É muito cabelo, eu me identifico com essa situação. Quando a gente vai usando aqui o secador. Eu não tenho difusor aqui, mas como a gente usou o papel toalha, eu acho que vai ser de boa. Eu vou usando a mão aqui assim também. E não vou deixar um jato muito forte também pra não balançar muito o cabelo. Gente, bati aqui um pouco do secador. E o que que eu fiz? Se você não tem difusor, não tem peneira, porque a peneira também dá pra usar como se fosse um difusor. Vai usando a mão mesmo, sabe? Eu fui fazendo assim, secando o cabelo com o cacho mais ativado, sabe? Então fica aí uma dica pra vocês. E eu achei que cacheou bastante. Essa parte daqui, ó, deu bastante onda. Só que aí eu não sequei ele por completo. Ele ainda tá bem úmido. A gente vai esperar secar e já volto. Voltamos. O cabelo da Grazi já secou bastante. Só que ele ainda tá com esse efeito molhado, tipo durinho do creme, sabe? Então eu vou voltar aqui com papel toalha só pra ir quebrando. Isso era uma coisa que eu tinha medo de fazer, sabia? No começo da transição, eu tinha medo de quebrar o durinho e sair tudo. Mas aí depois eu percebi que não tinha problema. Que a gente ativou que não cai o cacho. Gente, cabelo finalizado pelo Nalídia. Quando que eu imaginei isso? Adorei. Eu vou usar muito esse truque. Do papel toalha, né? Do papel toalha. Eu nunca tinha usado, gente. E aqui ficou bem mais definidinho. Assim, eu confesso que eu achei difícil, gente. Eu fiquei tentando lembrar quais os truques que eu fazia assim na minha transição. Mas eu acho que você mesmo deve finalizar melhor o seu cabelo. Então, gente, corram pro canal da Grace também pra pegar todas as dicas. Que com certeza ela tem mais dicas e mais truques do que eu. Porque, gente, um fato sobre transição capilar, só a gente conhece, né? O nosso cabelo. Às vezes uma dica que ela dá, você tem que testar no seu cabelo. E você mesmo ir descobrindo aí, entendeu? Mas é isso. Gostou, então? Obrigada. Obrigada por você. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, cliquem muito aqui no gostei. Se inscrevam nos nossos canais. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau.